Ele ia dar um socão Eu comecei a gravar também Acho que eu gravei o dando tapa no gato Nooo Eu só sei que eu to de suna, então fudeu Porque se o evento for na água eu to fudido Obviamente vai ser porque Se for os colossais lá Acho que eles vão cair do céu todo duro Será que a gente ta na ilha certa? Será que eu sei que... O meu ataque não seria errado Não to ouvindo nada de mim Que legal ficar aqui, olha Quando vê a gente ta na ilha errada Eu acho que nem precisa nem se dar muito dano Eu confio no 15a Que ele é um deus Ele é um bosta Seu lixo Aqui teteu Ah deve botar uma diferença Não saiu aqui Não saiu aqui Ai É Usa o stomp Eu vou botar uma diferença Eu uso Dá dash Dá dash Pula É Não Jk Não Jk 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 Sydney Ex Jk 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 ET Jk 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 J saints Ficou tudo com isso aqui, minha visão? É, pra todo mundo, é um evento. Sabe aquela cena, Davi, que os carinha tão tendo o bagulho lá do Eren, que eles tão vendo? Que o Eren fala, ah, que ele começa a falar com todos os, ah, esquece o nome deles, bom dia. Eu não sei a conta, não me pergunta nada, que eu não sei de nada. Eu ainda preferiria um evento de Star Wars. Eu também. Ele falou, não, pior que hoje é dia 4 de maio, dia mundial de Star Wars, vou fazer um evento de Attack on Titan. Beleza. Eu também. Imagina se fosse Star Wars, que viesse uma nave, ou foi lá, Darth Vader. Sei que coisa. Comendo o cu. Imagina dropar. É de dro... Nossa, droparia um sabre de luz como arma, seria massa? Droga. O porra. Ai, mano. Pera, a gente tá com grana. Olha os pequenininhos. O porra. Que ali, rame. Que ali, rame. Que ali, rame. O porra. Acho que não falo, eles vão desculpar, e tu, o porra. Uau, mas... Porque eu to meto aqui pra ele, eu, não, eu me dei pica é sê moe danse. Veera, bene, tenta eu pegar o barato aqui. Eu não sei nem se eu to acertando, não tá dando repara. Como é mais pra hoje... Ah, meu Deus do céu. A gente tem que matar ele antes que ele chegue até o final, ou é isso? Não acho que eu conserto Nossa, é um monte de bicho com crack em armor Fudeu, a parte, essa parte aqui Que chega na água aqui, eu tô super errado É o foei Bicho tá, nossa, bicho tá Lento, acelerado, velho, quer tá com pouca vida Sim, tem 60k, devido Ah, eu se tira de barra aqui, eu tô muito perto Mas o hacker ajuda, tipo, o dano da fruta De ajuda Eu tô a 6 já Ah, mano, ter fruta baseada em chão agora é triste É, eu não consigo lançar nada Nem é útil por enquanto Tente esperar carregá-lo A gente tá com... nossa Já dá pra ver? Já dá pra ver, eu tô aqui Fica, user, eu ajudaria Por que tem um... Ah, não... Boa, não foi esperto Spawnar uns bicho, spawnar uns bicho Pra ir atrás do bagulho Ajudar da dana Oh, meu Deus Spawn os seus também, JTK Spawn os seus também Oi, um homem Tem um homem gigante ali É o... é o... é o DF do jogo Ah, que mer... Meu Deus Não sei nem se eu tô acertando o gol Que rabão, velho Vai, Davi Preparar Acaso alguém tá fora da party? O picho é grande pra caralho que a gente tá longe, tô vendo os altos indo Aí a gente tirou metade da vida do bicho Eu não tô conseguindo acertar a coisa Onde é que é a hitbox dele? É nos gigantes? Davi, cadê você? Eu tô aqui Nossa, eu consegui cancelar Caralho, que que é isso? Ah, já tá chegando a borda do mapa? Não me diz que tá chegando a borda do mapa Não tá carregando pra mim Acho que não, acho que não tá chegando não na borda do mapa Nossa, o deus Roblox com inteligência artificial não presta Deve spawnar teu crack ou tu trocou ele, né? Eu troquei Que droga Tem alguém de barco ali embaixo? É o TT Eu tô só observando Eu vou dar um Não vou fazer nada Vou dar um tiro na Outra ilha, chegamos em outra ilha Nossa, eu vou conseguir dar dano O cara, ainda bem que o cara pensou no Sunna user Em qualquer user que precisar de chão, né? Ai, meu Deus Eu não posso dar dano Se quiser, ah, cagadinho Que ilha é essa? Sheltown Ah, tá, essa ilha dos... Não tá dando hitmarker pra mim Isso que é estranho Hitmarker não Bagulhinho ali Vou descansar um pouco Mano, pior que isso daqui tá me lagando, velho Ah, 12 mil de vida Acho que a gente vai conseguir Tira a presença do cu do bicho Meu Deus do céu Eu gravei o cu do bicho sem querer Onde que eu falei, meu Deus do bicho? Pelo amor de Deus Cadê tu? Tenta e sete barros me atacar Ai, meu Deus do céu 3 common fruit Ah, sim, uma fruta comum Boa gente Ah, que fácil Ah, foi engraçado O meu Tênis, Davi Nossa, Davi A gente não matou? Que que você deu uma cara? Que 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 A gente não matou? Não Davi Que droga Se parece que a gente matava a gente conseguia Ah, vou ter que pular esse barro desses caras Faltou dano Que droga Ou pode ser esse também Eu errei o bagulho Pra ver o que que o pessoal conseguiu Todo mundo pegou fruta comum Porque a gente não matou ele Não, eu falo tipo O que acontece se tu matasse Ah, sim Ai Desce, estilo Meu barro me afundou Uaaaa Cadê todo mundo? Vamos se reunir em Charles Eu vou no Gravit Ai Ai